Bom dia, jovenzinhas! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu acordei às seis e meia, mas eu coloquei meu despertador às seis, só que eu não levantei porque eu tava muito cansada. Mas é, acordei às seis e meia, deu tempo de me arrumar, e agora eu estou indo pra escola. Hoje na escola os horários são um pouco mais puxados, só o primeiro horário que é mais tranquilo que o horário de Geografia, só que depois eu tenho dois horários de Matemática, dois horários de Língua Portuguesa, e essa semana é semana dos professores aplicarem conteúdo pra prova, que já é semana que vem, entendeu? Então essa semana vai ser super corrida, esse mês em si na escola está sendo super corrido. E é isso, gente. Vou ir pra escola agora, pra eu não me atrasar, né? E nem tô tomando café em casa. Antes eu tomava, né? Mas hoje em dia nem que tô tomando café em casa, eu tô deixando pra tomar café às nove e meia, que é o horário do intervalo da escola mesmo. Então bora pra escola. Eu vou levar meu café com Deus Pai em meus cinco minutos por dia, porque aí eu consigo fazer lá na escola no primeiro horário, já que não deu tempo de fazer aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Jovemzinhas Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olha gente, pelo amor de Deus, eu estou pingando e agora eu vou tomar um banho bem relaxante, lavar o meu cabelo que eu estou precisando e é isso. Para completar o meu checklist do dia, estou aqui lendo 5 páginas do livro A Psicologia Financeira. Estou tentando ler todos os dias, ontem eu consegui ler também e hoje já li as 5 páginas que estavam faltando e é isso, aos pouquinhos eu vou aumentando e eu gosto muito também de fazer uma coisa, eu vejo a quantidade de páginas do livro e uma meta de dias que eu quero terminar de ler e aí eu divido e vejo quantas páginas eu terei que ler por dia para conseguir concluir a meta, sabe? É uma dica para vocês. E aí agora, jovenzinhas, eu já peguei meu planner aqui também para dar um check de tudo que eu já fiz e é isso, vou finalizar o vídeo por aqui porque agora eu vou dormir também que já está tarde, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje e é isso, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!